Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real, sua paz buscarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toques, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Em Jesus eu toquei, salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou e do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o verdade Basta que me toques, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Se a noite escura está, sua mão me guiará Estamos nos últimos dias Vamos olhar pra Jesus Se cumpre as fiéis profecias Vamos olhar pra Jesus Virar sobre as nuvens do céu Vamos olhar pra Jesus Olhando pra Ele teremos vitória e teremos a glória de Deus Deus Olhando pra Ele teremos vitória e teremos a glória de Deus Não é bom a nossa jornada Não é bom a nossa jornada Vamos olhar pra Jesus Sem Ele não somos nada Vamos olhar pra Jesus Vamos olhar pra Jesus Foi Ele quem nos libertou Vamos olhar pra Jesus No mundo ilúvio pecado Nos tem libertado Pelo seu amor No mundo ilúvio pecado Nos tem libertado Pelo seu amor O lugar de todo crente É nos pés sim de Jesus Onde jorra fortemente Onde jorra fortemente Raios de celeste luz Lá encontra a fortaleza O cristão que fraco está Santidade Santidade e pureza A fortaleza Só ali encontrará É nos pés de Jesus Cristo Que eu encontro mais poder De ficar eu não desisto Ficarei até morrer Chorando ou cantando A seus pés quero ficar Ele vai me consolando Para eu não desanimar Do pecado fui liberto Quando aos seus pés cheguei Hoje vejo o céu aberto Pela fé eu chegarei Lá na terra prometida Onde eu irei morar A minha alma já remida Vai com Cristo descansar Junto ao rio cristalino O Senhor me levará Seu aspecto sublimo Vai minha alma contemplar É nos pés de Jesus Cristo Que eu encontro mais poder De ficar eu não desisto Ficarei até morrer Para eu não desisto Vivia neste mundo tão sozinho Cheio de tristeza e de dor Tudo era negro em minha vida Tudo me levava ao desabor Então eu encontrei a ser cru E ele me transformou Vivo feliz Posso cantar Hoje eu sinto o amor Hoje eu te convido meu amigo Tu que vive sempre a chorar Aceita Jesus Cristo agora mesmo Que a tua vida vai modificar Então encontrarás a Jesus E ele te ajudará Viverás feliz Poderás cantar Também sentirás o amor Vivo feliz 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 Andava Tão sozinha, sem conhecer a Jesus Em caminhos tão escuros Sem saber onde estava a luz Via, mas não percebia Ouvia e não dava atenção Mas Cristo, tão bondoso Penetrou em meu coração Eu cantava, eu orava Mas não tinha Deus em minha vida E aos cultos, bem contente Imaginava-se ser uma crente Quero estar sempre contigo Fica em meu coração Agradeço, ó Jesus Cristo Pois me desce a salvação Agradeço, ó Jesus Cristo Agradeço, ó Jesus Cristo Agradeço, ó Jesus Cristo Os prazeres mundanos deixei Pra servir a meu bom Salvador Sua graça sem fim Concedida a mim Em salvar um tão vil pecador Lá no céu com Jesus me verei Sua face de pé me verei Cessará o meu lacrimejar Quando o meu Salvador contemplar Em Jesus encontrei a final Salvação, alegria Sem par Inefável perdão Doce consolação Encontrei neste amor singular Lá no céu com Jesus me verei Sua face de pé me verei Cessará o meu lacrimejar Quando o meu Salvador contemplar Lá no céu com Jesus me verei Senhor Jesus Eu sei que Tu fizeste a terra Eu sei que Tu fizeste o mar E tudo o que nele está Eu sei também Que foste preparar lugar Pra mim Pra que eu possa esquecer A minha dor aqui Quantas calúnias Quantas calúnias Nesta terra eu passei Noites acordada eu fiquei Até o rosto no pó Às vezes botei e lamentei A minha esperança É que ao céu irei Senhor Jesus Eu sei que me contemplas E vês meu sofrimento E todo o meu lamento Eu sei também Que foste preparar lugar Pra que eu possa esquecer A minha dor aqui Eu sei também Que foste preparar lugar Pra que eu possa esquecer A minha dor aqui Eu sei também Que foste preparar lugar Eu sei que eu posso esquecer Eu sei que eu posso esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste A minha alma resgataste por teu imenso amor Te louvarei, meu Deus, de coração Ao triste e arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação Ao pé da cruz eu fui caindo Depois de tanto pecar Os meus pecados ouvindo, Jesus me quis perdoar Encheu minha alma de canto E aos astros levou Em gozo tornou o meu pranto Maravilhoso tu és, ó Senhor Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste A minha alma resgataste por teu imenso amor Te louvarei, meu Deus, de coração Ao triste e arrependido, sabe e abatido, tu dás a salvação A minha alma resgataste por teu imenso amor O mundo nas trevas já Sem ter salvação Vivendo sem Deus, sem paz A porta da graça A porta da graça A perda está Mas és que em breve Ela se fechará A porta da graça A porta da graça A porta da graça A porta da graça Mas és que em breve Ela se fechará Ela se fechará Ela se fechará Vagando na escuridão Sem mesmo enxergar Qual cego andando em vão Sem ter quem ouviar A porta da graça Aperta está Mas és que em breve Ela se fechará A porta da graça Aperta está Mas és que em breve Ela se fechará Caminho estreito é Que a vida conduz E quem o seguir com fé Vai morar Com Jesus A porta da graça Aperta está Mas és que em breve Ela se fechará A porta da graça 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 A CIDADE NO BRASIL Dar ouvidos a ensinamentos que não vêm de Deus Praticar a iniquidade do amor esfriará, esfriará Por esta causa muitos dos irmãos vão se escandalizar Não adianta o inimigo me tentar Porque com Cristo lá no céu eu vou morar Não adianta o inimigo me tentar Porque o evangelho eu jamais irei deixar Se Jesus há uma multidão em certa ocasião Confiai pela porta estreita que é a salvação Porque a larga é o caminho que conduz a perdição A perdição Ser fiel até a morte para receber seu galardão Não adianta o inimigo me tentar Porque com Cristo lá no céu eu vou morar Não adianta o inimigo me tentar Porque o evangelho eu jamais irei deixar Não adianta o inimigo me tentar Porque este mundo é a nossa fé Escaparemos deste mundo louco como fez Noé Mas como Deus preparou o escato para esta geração Basta aceitar Basta aceitar a Cristo e seu sacrifício para obter perdão Mas como Deus preparou o escato para esta geração Basta aceitar Basta somente o homem aceitar Seu sangue e expiação Se rejeitares este sangue vai te condenar E perante o grande trono branco tu has de chegar Mas como Deus preparou o escato para esta geração Basta aceitar a Cristo e seu sacrifício para obter perdão Música 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 Quantas vezes neste mundo sou tentado Por perseguiço Por perseguições e trevas Pelas garras do pecado Música O inimigo Quer me ter angustiado Pela graça vou vencendo Por Jesus sou amparado Música Quando penso Quando penso Nas moradas Lá do céu Eu não quero ser um réu Eu preciso Chegar lá Quando penso Quando penso Que estou fraco Estou forte Jesus me livra Da morte E me ajuda A caminhar A caminhar Na igreja De Jesus Tem o prazer Até o morrer É ganho Pois Cristo É meu viver Sinto Sinto gozo Lá do céu 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 Música 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 Música